Adeus, adeus, ano velho, feliz ano novo, muita paz no seu coração, muita saúde e felicidade. E se estima com que o sexo é assunto popular, não mais, estou indo embora, não mais, estou indo embora, não mais. Música O sexo é assunto popular, não mais, estou indo embora, não mais, estou indo embora, não mais. Música Uma gota de amor, molha mais que qualquer água aceita, faz a gente sonhar, abraçar o mundo inteiro. Música Uma gota de amor, nos envolve por inteiro, abala o coração, faz compor a canção, ele é verdadeiro. Música Uma gota de amor, é sinal de maré cheia, um lindo brilho no céu, é a lua que clareia, a pureza do amor. Música 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 Adeus, 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 ano velho, feliz ano novo, muita paz no seu coração, muita saúde e felicidade, meu povo. Música Música